Vamos ver então os números atuais da vacinação pelo país de acordo com o Ministério da Saúde. Olha, até agora 203 milhões 916 mil e 80 doses foram distribuídas aí pelo país. Aplicadas somam 164 milhões 638 mil 573. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 115 milhões e 9 mil pessoas e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 49 milhões 629 mil 214.